Rapaziada, eu não tô tendo muito tempo aí de fazer as doações, mas quem tá fazendo aí, ó, o Nego Alex, trabalha lá. O que você faz lá no Verona, rapaz? Faz tudo? Faço, eu sou o quebre a galho lá, né? Faço tudo lá, mas sou o diretor de esporte lá. Eu tava conversando com o Alex, né, que tipo assim, o futebol tá acabando, mano. Você não vê mais molecada jogando bola na rua. Esse moleque, ninguém sabe jogar bola aí, né? Eu sei. Sabe. Sabe nem bater da espeteca, rapaz. Sabe não, molequeada é o quê? É free fire. Goleiro, é free fire. O que mais? Você tem filho, você sabe como é? Eu só fico dedicado, amigo. Só fico dedicado, né, pô. Então não perdeu a essência da... Tem que botar essa essência mesmo do futebol de rua aí. Se Deus quiser, vai acabar essa epidemia aí, nós vamos botar com o time. Voltar com o time aí, vamos gravar o time, então é isso, pai. Pô, e a Vilunião lá, galera? Eu tô devendo 100 cesta lá. Você levou lá, não deu nem pro cheiro, mano. Não, não deu nem pro cheiro lá. Isso que eu falo, mano. É fácil falar do coronavírus, é fácil falar de doação, que tá gravando, que tá postando, mas quero ver ir lá, no meio da Vilunião lá. Quase deu treta lá, pai. Muita gente. Muita gente precisando. A mulher, ela tacou, ela tacou o meu carro aí. Mas você avisou alguém lá ou só chegou distribuindo? Não, eu cheguei lá distribuindo. Não, eu avisei um cara assim lá. Então já avisa já, quer ver? Mãe, você tá de boa? Tô. Vamos doar 100 cesta lá. Tá bom. Vilunião, ali na... Ela chega lá, vamos lotar a montanha aí, ô. Duas horas, posso contar com você? Pode contar. Então é isso, mano. Não vai dar nem pro cheiro. Vamos montar umas aí hoje e vamos doar cesta. Ô, você viu a música do Billy... a música do Billy Jota? Boa da hora, hein? Quem é o Billy Jota? Billy Jota, o MC aqui. Tava aqui comigo. Não vi? Não vi, mano. Tanto MC, velho. Falei com ele? O Billy Jota falou. Não. É figura? Você quer não? Você não lembra de mim, não, que eu tava com o Billy Jota? É tanto MC que vem na minha porta, mano. Mas aí, você sem trabalho agora. Eu tava aqui esperando aqui. Põe aí, ó. Com cada pipa, põe uma adesivinha aí. Bora? Bora. Pra ganhar a pipa, tem que trabalhar. Bora, vocês vão pôr? Posso confiar? Uhum. Vamos pôr. Vou pôr o fome ali, que eu tô com fome. Põe, menor. Aqui também das pinturas. Aqui tem quantos? Tá mó da hora essa casa. Aqui tem quatro. Sei lá, uns 50. 25 pra cada, então. Não. Não tem vídeo aí, ó. Não tem convite. Não tem convite. Aí, entrega, meu parceiro. Aí, você grava um vídeo, aí você faz assim, ó. O Pedro Jota vai me ensinar a pipa. Mas você não sabe empinar? Como é que você ensinou, Beto? Aí deu ruim. Não, eu sei empinar, mas aí eu vou ensinar eles do mesmo jeito. Mesmo eu não sabia, não sei lá. Não, você só sobe fazer estirante. Você não sabe o que eu não sabia. Nossa. Entendeu? Vou colocar no alto aí, eu vou ver como que você vai laçar. Aí nós vamos analisar você laçando. Aí depois nós vamos lá e sobe outro pra você. E aí você vai lá e laçar do jeito que eu te ensinei. Tá. E aí, pai? Os caras da quebrada falaram, aí, manteve a tranquilidade. Os caras falaram o quê, pai? Falou que eu fiquei assombrado. Aqui não fica, né, pai? Saco da peça. Mas aí, o celular, pai, tá feliz? Tô, cê é doutor. Dá pra fazer os trampos agora? Lógico, dá. É o seguinte, rapaziada, ele tem uma música pesada aí no Spotify, tem uma música pesada já produzida. Vamos meter macho no clipe, pai? Macho? Cê compartilhou pra mim a música aí? Tá mandei. Eu acho que não. O celular tá carregando lá embaixo, mas vamos mandar. Manda pra nós aí, pra nós meter macho nesse clipe aí. O que que cês tão cochichando aí? O que que ela quer? Fala aí. Não. O que que ela quer? Fala. Deixa ela falar, é. Fala o que que cê quer. O que que ela quer? Tem que ser em off. Não, o que que ela quer, Vinic? Fala. Sério? Fala, fala, fala. Pode falar. É o que é melhor. Fala, é. Não, eu estou falando assim, gente. Eu estou compondo. O Toguro me dá uma meta para eu merecer o quarto. Porque eu não quero chegar e falar assim, Toguro, eu quero o quarto. Qual a meta dela? Mano, eu não sei. Decide aí. Você acha que ela merece? Merece. Vai trabalhar vídeos. Tá bom, um vídeo por dia no canal. Quantas horas de live? Quantas horas de live e um vídeo por dia no canal? Que faz tempo que o senhorita... Cê viu cobrando todo mundo no grupo? Nossa, eu vi. Eu cobrei quem? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Fala quem eu cobrei. Eu agradeço muito. Tá certo. Mas sabe com a brisa? Agora é sério. O pior sentimento que alguém pode sair da minha vida é achar que foi sugado. É achar que o Toguro é carrasco. É achar que o Toguro é aquilo. Você vai mentirar da sua vida? Hã? Você vai mentirar da sua vida? Não. Mas as pessoas saem ainda. Tipo, por algum motivo eu falo. A vida rodou. Você não cumpriu uma meta que eu estou vendo faz tempo. Aí às vezes eu peço para a pessoa pensar em casa. E a pessoa sai com aquele sentimento de que não sabe. Foi usado. Não é não, pai? Sendo que eu cobro todo mundo do mesmo jeito. Cobrei todo dia eu cobro? Foi tudo. Onde cobrei todo mundo? Nossa, eu vi lá. De manhã eu acordei e vi lá. Todo mundo cobrado. Cobrei quem, senhor? Cobrei todo mundo. Tipo? Até você obra ou vou comprar você? É porque o pessoal vive falando assim. Nossa, a senhora é mimada. Toguro não fala nada. Cobri ela? O que eu falei para ela? Estou puxando minhas orelhas. O que eu falei para ela? Nossa, mano. Eu nem vi. Está dando trabalho para nós. Está dando trabalho? Por quê? Para mim, para mim. Por quê? Mas tem que ter duas ideias de vídeo. Por dia. É isso? Uma minha. Uma minha. Por que o quebrado acanta? É isso aí, mano. E o canal está como, pai? Está no link da descrição, galera. Daqui a pouco vai bater 100 mil, hein? E aí? Vai ter plaquinha, vai ter comemoração, foco. O que é de bater 100 mil? Raspar o cabelo dos dois? Dele. Eita, velho. Você parece o periquito. Não, você conheceu o polio da capital? Pinto meu cabelo de azul. Raspar. É, pode usar. Raspar, pai. Raspar. Não, não, não. Raspar. Pintar de azul já é uma humilhação, mano. Rasa de rosa. Pintar de rosa e azul, então. Meio a meio, duas cor. Mãe, você sei trampo. 11 horas da manhã na Love Funk. Amanhã? É. Então... Olha o caindo ali. Olha o JC, viado. O bichão tá porra. JC, cara de bandido mal? Cara de bandido mal, o Thiago? Acordar no dedo sem miséria. Tem que ser bandido mal, sem querer. E ó, e na pegadinha lá sentiu. O que que a Sayori quer, ó, Vinícius? Resume que ela fica aí. Eu me perdi agora. Você tava perguntando da cobrança. Ah, eu cobri ela do quê? Um vídeo por dia e mais... Não, no grupo. Eu sei. Ah, não lembro. Ele falou assim, que não é desculpa eu fazer live todo dia e não ter vídeo no canal. Dá pra fazer os dois. Caramba, você sentiu como? Logo de manhã, pedrada. Não sei bem, porque você tá se preocupando. Porque, sabe, na minha vida inteira de YouTube, ninguém me cobrou. Meu público me cobra muita coisa, mas eu não tinha ninguém, tipo... Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Então, tipo, eu me vejo, mano, a oportunidade de vocês passando aqui, vocês assim, ó. Então, mano, é um vídeo por dia. E você vai se sentir mais confortável no quarto do líder? Com certeza. Tipo, eu consigo. Caramba, o quarto é só da Sayori? Não, é porque assim... Ah, você perguntou as horas de live. Mas sete horas de live e vídeo no canal. Sete horas de live não é muito, não? Não, não. É o que eu tava fazendo todo dia, sete horas. O que você acha? Então, tipo, o pessoal, ele fala assim, é porque assim, se eu faço todas essas horas de live e não consigo descansar, eles vão ficar fazendo mimimi. Você falou que tá ficando feia porque não tá dormindo? Aí eu fico cansado. Gente, olha isso, mano. Ele virou. Eu não posso andar na casa, assim, o foco fala assim, ô, Sayori, você tá dormindo? A galera tá falando que eu tô brincando com os seus sentimentos, sabia, Sayori? Eu tasquei corretivo. Sabia disso? Que eu tô brincando com os seus sentimentos? Por quê? Sei lá, a galera fica falando que o que a gente faz é errado. Mas eu gosto de você como, sei lá, família, irmã. E você tá? Não. Você é louco? Qual a chance de eu brincar com você? Tá isso? Você faz isso, né? Como é que eu vou brincar com ela? Cara nele! Para de olhar pra ela! Ai, cara! Eu brinco com ela, você acha? Sei lá, você é a guerra com os dois. Ó, a gente chama ele aqui pra ser sincero. É, então, eu tô sendo sincero. Eu não gosto dela? O quê? Não gosto dela. Irmã pra tu? Filha. Filha e irmã? Então, eu tenho ciúme, sim. Tô o tempo todo. E ela tem ciúme de mim também. Com meu irmão, irmã. Tipo, a galera confunde, mano. E você é especial na minha vida. Você tem várias bandeiras pra representar e se sentir forte. Você mudou ontem, né? Você gritou no meio da casa e eu mudei! Mas é isso, então. Quero fazer por merecer o quarto, então... Qualquer meta. A galera não precisa de meta, não. O que você acha? Fala da risada, é engraçada. Eu não sei. E o Beto, pai? O que ele quer da vida, pai? Sei lá, mas cadê ele? O que você acha, senhor? Vem cá, sinceridade. O que você acha que o Beto quer da vida? Não sei, ele vai falar que quer ser streamer. Então, ajuda ele lá. Vamos fazer o que ele quer. Olha os meninos. E o Feijuca, pai? Você gosta dele? O quê? Você só fala muito, mas é de boa. Muito, não fala? Fala muito. Falou que você fala muito, Feijuca. Não, ele não gosta de mim, não. Quem? Por quê? Por quê? Será que ele tem ciúmes de você? Acho que ele tem ciúmes, hein? Tem ciúmes, pai? Como é que você tem ciúmes, Dom? Ciúmes, pai. Porque você é meu filho e ele veio aí, pá, toca a câmera na mão. Tem ciúmes um pouco? Não. Um pouquinho? Não, nem um pouco. Um dedinho? Não, isso é de boa. De boa? Só que ele fala muito. Mentira. Tem ciúmes, não tem? Ele tá bravo comigo. Por quê? Eu não sei. Eu faço umas perguntas pra ele, ele fica todo gração. Qual pergunta você faz, Tomi? É. É. Que pergunta você faz, Feijuca? De tudo. Fala. Tudo pra irritar ele. Qual? Pergunta, Tomai. Não, eu ficava assim. Beto, esse jogo aqui é legal. Está ali, está lá. Eu sei jogar GTA, é sério, mano. Eu sei, eu sei. E ele ficava futo? Aí ele fica. Tá bom, velho, mano. Caramba, você não sabe jogar, mano. O que foi, pai? Eu pedi pra ele subir meu pipa, ele tá querendo lançar. Vou falar pro Petro Grotinho da Leticia. Deixa o meu rapinar. É sério, dá. Você ganhou pro pipa no outro, velho? Não, eu sei. Se eu fosse fazer um funk, era tipo assim. Eu só quero é ser feliz. Viver tranquilamente, com a minha nozada, sendo um feliz. É, e poder... Hoje eu me emocionei agora, mano. Tipo, saber de tantas pessoas aí que estão comigo, sabe? Que estão felizes de estar aqui, sabe? E se produziu ou não, mano. Mas olha esses menores, mano. Olha isso. Sabe? Eu poder tirar da rua. Ele é o nosso menor que o Líndia Balinha na rua e hoje tá aqui com nós. JC, né? Falou que nunca... Sabe, mano? Mandou no privado aqui. Falou que nunca... Sabe? Alguém olhou pra ele com o jeito que eu olho pra ele, sabe? É tipo, o moleque tem muita potencial, galera. Muito potencial, mano. Ele tá aí na... Sabe? Sem ninguém. Agora tá com a gente. Né? Então, tô muito feliz, mano. Final de tarde aí na mansão. Todos os pontos. Tem vários pontos pra você olhar. Ponto negativo, ponto positivo, ponto ruim, ponto forte, bababá. Olha pra gente como ponto positivo, Fanny. Olha isso aqui que a gente movimenta, mano. Olha as pessoas. Sabe? Então... Tem vários pontos, né, mano? E sempre alguém que não me gosta, gosta de mim, só vê o ponto negativo. Só espera o meu erro. Só espera eu chutar pra fora, tipo aquele atacante. O cara tá lá no Flamengo, só tá esperando o cara errar o gol pra xingar, né? A ideia de apoiar, ao invés de falar coisas boas, né? Só tá. Gostei ali aqui na rua. Então... Falar coisas boas aí, né, galera? Olha a minha nozinha. Mano, os caras acharam que a Clara tava... Tem um vídeo da Sinuca, achando que a Clara tava cheirando cocaína. Vocês têm cabeça de minhoca? Como? Aqui ninguém, tipo, sei lá. Né? Não vou falar que ninguém usa drogas aqui, né? Mas cocaína, cheirar algo é algo foda, né? E tá gravando ainda, Felipe Franco do lado. Clara, qual a ideia? O pessoal tá achando que você cheirou cocaína? Ô! Ô, sem noção, Margarida. Sem noção nenhuma. Gravando, todo mundo na sala. Ô, eu tava carregando o meu celular. Só isso. E não tava carregando... O carregador tá estragado, pô. Dá hoje, nem faço isso. Não, se fizer, faz, sei lá. Ninguém faz. Não, em qualquer lugar, jamais faria na frente do vídeo, né? Pra zerar o assunto, galera. Pó. Páginas aí de musculação compartilhando pra gerar uma repercussão. Mas, porra, é uma questão de lógica. Eu não uso... Tem noção. Sim! Eu não uso nada. Eu não uso maconha. Eu não uso... Maconha eu já fumei às vezes. Às vezes que eu digo três vezes na vida. Mas não curto não dar brisa boa nem dar brisa. Eu acho que o pré-treino meu é tão forte que não deixa dar brisa dar maconha. Eu não curto. Eu não curto, mano. Sabe? Não uso balinha no rolê. Não uso. Não gosto. Eu tenho meu pré-treino. Pra que eu vou usar isso? Né? E... Não uso cocaína. Não usei. Eu não permito nenhum tipo de droga sendo usada aqui na mansão, né? Se for usar... Fala longe das... Tem crianças aqui, sabe? Então, se for usar, mano. Vai lá na rua. Faz o seu trampo. Eu não sou preconceito com ninguém que usa. Mas, mano... Sem noção. A menina... Cheirar cocaína no meio do Felipe Franco. De todos os meus amigos. De um monte gravando. Então, é sem lógica, né, Felas? Porra, mano. Então, tá esclarecido esse ponto também. É o final de tarde aí na mansão. Dá um ir pra caralho aqui não, né, pai? Lucas, é ruim, né, não, Feijuca? Você é louco? Tá sem jeito, hein? Não tá verde, não, tio. Tô te gravando agora. Aí. Aí, velha, velho. Muito grande, é verde? Não. Mais ou menos. Ela falou, galera, que tem que pintar o quarto. Porque eu não tô verde, vai ver. Tá sem boca. Não tô, né, velho. Não falo. Imagina o webcam, então, ainda. Testa, vamos testar. Olha o dente do bad bird. Mentirosa. Vamos testar. Que bo... Ah, que doido isso. Vamos testar, só para o doido. Não vai matar a potaça do computador aqui. O que que você falou? O quarto tá verde. Para de fazer vídeo. Não, o quarto tá verde. Meu Deus. O que que você acha, José? Ah, eu acho que mais uma desculpa, né? Cara. Nossa, na lata. Faz ser o chroma key, então. Faz normal. Então, e se eu vou pintar, galera? Pinta aí. Esse é o modo... Não, não, desculpa, gente. Eu não dou pintar. Não, não, esse é o modo... Ninguém vai pintar pra mim. Eu tô falando, eu pinto. Então, vamos agora. Eu quero qualidade com as minhas coisas. Pronto. Só isso. E vai sair fora agora? Vai sair fora, gente. Vou começar a soltar as coisas aqui, ó. Olha que coisa aqui. Que coisa aqui. Vai, é sério. Vamos lá. Posso pintar? Não posso. Vamos lá agora, então. Vamos lá. Vamos lá. Vai ajudar? Eu? É. Ah, eu tô com todas as coisas que fazer. Bora? Bora. Vamos embora. Eu pinto sozinho. Já pintei a parede. Já pintou a parede? Já. Deixa eu ver. Põe, hein. Deixa eu ver se eu fico verde. Legal. É sério? que é ótimo grande? Não? Não. É gratuito. Obrigado.